Vai começar mais um Encontro na Cozinha, oferecimento Laticínios GG, Zé do Queijo Frios e Laticínios e Sorvetes Neblasca. E aí, tudo bem com você? No ar o nosso Encontro na Cozinha, para você poder acompanhar através do programa Encontro Marcado. Redes sociais, YouTube é Encontro Marcado Botucatu. Tem no Instagram, Programa Encontro Marcado, no Facebook, Programa Encontro Marcado. Vamos então acompanhar receitas deliciosas com grandes chefes, cozinheiras, cozinheiros, amigos especiais que participam do nosso programa. Acompanhe no oferecimento de Sorvetes Neblasca, Zé do Queijo Frios e Laticínios e Laticínios GG. Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel Trevisan e vou participar mais uma vez do quadro Encontro na Cozinha, do programa Encontro Marcado, com o nosso charmoso apresentador, Márcio Padre Almeida. Gente, o prato que eu escolhi dessa vez é uma panqueca de doce de leite. É uma sobremesa, né? É bem clássica da Graça do Minha Argentina, para variar. Mais uma vez eu atuo, né? Graça do Minha Argentina. Vocês vão ver que é super simples, ela pode ser usada como sobremesa, como café da manhã. É um prato muito interessante e super tranquilo de fazer. Vamos ao Mr. Place? Vamos aos ingredientes. Para panqueca, uma xícara de leite, uma xícara de farinha de trigo, açúcar a gosto, manteiga a gosto. Para o recheio, doce de leite argentino, sorvete de creme. Para decoração, um kiwi, morango ou a gosto e raspa de limão siciliano. Então, gente, vamos à receita, né? Super simples. Eu vou aqui, vou usar o bolo e vou usar o fuê. Fazer a mesma sujeira, né? Vocês sabem que às vezes você limpar o liquidificador não é tão legal. Então, a gente vai fazer aqui, que é só rapidinho. Você vai fazer o café da manhã para o casado, fazer para o seu namorado, para o seu marido. Recomendo bastante. Coloquei a medida assim. Vai sempre uma xícara de leite para o chinho, uma xícara de farinha, tá? Essa aqui é uma medida meio que universal. E eu coloco sempre a farinha antes, porque senão vem aquele monte de farinha na gente, né? E aí não é legal. Um pouquinho de manteiga, vou reservar esse outro pouquinho. que é para eu poder colocar na minha frigideira ali, né? Na hora de eu gratinar. Vou colocar um pouquinho de açúcar para o prato e deixar ela doce. Se você quiser fazer isso agora, pode. Pode, pode, tá? Bom, gente, super rápido. Agora vai vir a mágica da edição. Eu vou bater aqui rapidinho. E na hora que estiver pronto, a gente já volta para o próximo etapa. Então, gente, ó. Bati aqui com o fuê. Muito rápido. Eu acho que não deu 3, 4 minutos. Eu batendo. Já deixei a minha massa descansar por 5 minutos, né? Para assentar um pouco o oxigênio que forma dentro da própria massa, né? Aí agora, essa daqui é uma frigideira de aderente. Mas mesmo assim, eu quero colocar um pouquinho de manteiga queimada para fazer o que a gente chama de manteigalhe, né? Que é bem comum também nos pratos italianos. A curiosidade da panqueca, muito se acredita que ela é um bolo de frigideira, no caso. Eu estou filmando panqueca, né? Aí eu vou usar esse utensílio maravilhoso que a minha sogra me deu. Olha, a receita é super simples, super fácil de fazer. Pode fazer uma sobremesa. Super tranquila. Agora eu vou deixar o ponto dela. Então, gente, ó. Já serei dos dois lados, né? Eu vou passar lá para o prato. Super rápido. É muito simples e é uma delícia. Vocês vão ver. Aqui eu já vou desligar meu fogo. Super rápido. E agora eu vou rechear ela. Eu sei que está com o estabelecimento aí, ó. Uma boa pedida. Esse dos leites aqui é um dos leite argentino. Chama marca Sereníssima. Eu tenho uma outra marca que eu adoro. Só que eu não encontro. Eu vou tocar tudo. Chama Sancor. Nossa, é muito bom mesmo. Olha que fácil. É super simples. Não tem segredo não, gente. Fazer uma picada generosa, né? Principalmente se você tiver uma pessoa que gosta de doce, né? Se você gostar bastante do doce, ou estiver fazendo para quem gosta de doce, você pode exagerar no doce de leite que não tem problema, não. Olha a coisa lenta, ó. E aí você fez aqui, ó. Essa colher aqui, aquela famosa colher para você degustar depois. Super simples. Agora eu vou fechar. Não tem segredo, tá? Fechei minha paquete. Olha que fácil. Super simples. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o açúcar e vou dar uma cobradinha aqui. Esse aqui é o açúcar normal mesmo, tá? Não é o açúcar de poupa inteira, é o açúcar normal. Olha que legal que fica. Seguindo os passos, né? Eu coloquei essa faca aqui no fogo um pouquinho, mas é mais na parte decorativa. Eu vou pegar esse kiwi também para decoração, tá? Vou cortar ele aqui bem suavezinho. Coisa linda. Vou deixar ele aqui bonitinho. Para que eu venha agora um pouco. Pronto, sorvete de creme. Você já não sabe o quanto é bom. Um combino sorvete de creme com uma ponteca de doce de leite. Vou usar esse aqui para tirar. Só essa pelotinha aqui já valeu. Perfeito, perfeito, perfeito. E agora eu vou usar um pouquinho de rastro de limonciliano só para decorar meu prato. Super chique, super legal e é delicioso. Agora o limonciliano já veio bem forte aqui. Então, gente, agora finalizando, ó, esquentei minha faca. Aí eu vou levemente brincar com ela aqui, ó. Olha que legal. Vou caramelizar minha panquequinha, ó. Uma tecnicazinha aqui rapidinho. Tem utensílios para óculos para isso, né? Mas como não tem, eu estou dando um jeitinho meu aqui, tá? Depois eu só vou me lascar o cu para poder lavar essa faca aqui. Finalizado o meu prato, vamos agora agradecer aos patrocinadores, né? Quem tem uma empresa na cidade, quem quer realmente trabalhar sério, fala com o seu Márcio, você tem um projeto incrível. Muitos anos já aqui na cidade de Botucatu fazendo um excelente trabalho. Eles já mostram os patrocinadores que ele tem, né? Sua marca grinha aqui na cidade, sabe o queijo, o patrocinador GG. Então é muita gente boa aí. Agora vamos à parte mais gostosa, que é experimentar essa delícia. Panqueca de doce de leite, gente. Olha isso aqui, gente. Hum! 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 E não é que ficou bom? Uma delícia. Faço em casa. Tenho certeza que todo mundo vai adorando. Meu muito obrigado e até a próxima. Delícias aqui no programa, né? Você acompanha todo domingo aqui no Encontro na Cozinha com o oferecimento de usado queijo frio e laticídeos, sorvetes de Blasca e laticídeos GG. Boa semana! Até a semana que vem! Tchau, gente! 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 Tchau, gente.